Olá, professores! E o tema de hoje é avaliação educacional. É um processo que está no cotidiano do fazer pedagógico e que ele é esse processo intrínseco de avaliar na atividade humana enquanto um todo. Mas no processo educacional ele é esse processo contínuo de avaliações, de formatos diferenciados e a gente vai entender um pouco aqui, revisitando a teoria e indo para as nossas questões. Beleza? Então vamos lá! Então, primeiro, avaliação educacional. Ela é indispensável a toda atividade humana. Avaliar é, em sentido geral, emitir um juízo, uma interpretação sobre o valor ou qualidade de certos ideais, trabalhos, situações e métodos. Então, no que se refere à educação, eu já posso destacar aqui que a questão do juízo de valor colocado nesse processo é muito ligado ao processo de comparação, o processo de comparar, comparar, comparar a evolução do próprio estudante. Outra questão importante a gente destacar aqui é que esse processo de avaliação educacional ali nas tendências pedagógicas, inclusive, ela segue dois modelos, o processo inclusivo e o processo excludente. Então, a gente tem essas duas características da avaliação. Processos inclusivo e excludente. E a gente já entendeu e a gente está em um momento onde esses processos são de fato a partir da educação inclusiva, tá? Então, dentro desse norte da educação inclusiva e também tentando diferenciar esses processos, é que a gente vai entender que no ideal de avaliar, ele precisa ser de fato um processo contínuo. Então, já destaco para vocês que esse processo de construção de uma avaliação educacional, ele sempre vai estar intrinsecamente ligado a um processo de avaliação contínua. Outra questão que eu quero destacar aqui é que a avaliação, ela é diferente de prova. Tranquilo? Ela é diferente de prova. A prova, ele é um processo dentro da avaliação, mas ele não é a avaliação propriamente dita, tá bem? Então, a partir daqui a gente vai precisar entender também que existem dois tipos de avaliação. que ela, quais são elas, né? A informal, informal e a formal. A gente vai já olhar aqui as características, as características delas duas, tá? Então, vamos lá. Avaliação informal. É natural, espontânea, corriqueira, assistemática. Essa avaliação é realizada por qualquer pessoa, sobre qualquer atividade humana. Não é apropriada para se avaliar instituições ou ações de grande impacto social. E aí, a gente também coloca aqui, né? Está no cotidiano do aluno. Está no cotidiano do aluno. E é fruto também da subjetividade. Subjetividade. Outra característica importante da avaliação informal é os avanços, né? A partir desse processo. Avanços. Tá? Então, está presente no cotidiano dos estudantes. Ela é um processo subjetivo. E ela traz avanços por ser natural, espontânea, corriqueira, sistemática, né? Essa é a avaliação ali, de fato, do cotidiano e do dia a dia. Entre processos de professores, alunos, tá? E no processo informal, né? Então, as primeiras características que eu tenho aqui é Materializa-se na prática escolar. Utiliza-se de vários instrumentos, em especial a prova. Mas existem vários instrumentos. Uma modalidade útil à educação, desde que seja desenvolvida A partir de objetivos bem planejados e conduzida de forma ética. Beleza? Então, vamos trazer aqui outras características da educação formal, tá? É um instrumento, de fato, avaliativo. Avaliativo. Outra questão que a gente pode tirar aqui, né? Prova não é avaliação, mas eu vou colocar aqui Objetiva Práticas Escolares. E esses processos também estão inclusos na LDB, tá bem? Esse é o processo formal que a gente transita aí. Então, a gente tem avaliação informal e avaliação formal. É importante destacar, tá? Que uma não pode dispensar outras. Elas trabalham conjuntamente. A avaliação formal e a avaliação informal. A avaliação escolar é um aspecto fundamental do ensino. É condução indispensável da aprendizagem. Avaliar não é apenas medir o conhecimento através de notas. Por isso, deve ser contínuo, tá? A avaliação, ela faz parte desse componente do processo, né? De avaliação, processo de aprendizagem. E a gente pode entender também esse processo de avaliação quando ele é muito caracterizado através das notas. Deixa eu colocar aqui. Componente do processo pra eu passar pra esse outro ponto. Ele é um componente do processo. E quando está ligado a notas, tá? É que a gente trata ali daqueles conceitos de somativa e classificatória. Certo? Então, quando está ligado através de notas, está intrinsecamente ligado à lei somativa e processos classificatórios, tá bem? Então, entendendo aqui um pouco esse processo, outras características da avaliação educacional que a gente traz é a avaliação no contexto escolar realiza-se segundo objetivos escolares, implícitos ou explícitos, que por sua vez, refletem valores e normas sociais. As práticas avaliativas podem servir à manutenção ou à transformação social. A avaliação escolar não acontece em momentos isolados do trabalho pedagógico. Ela inicia e permeia todo o processo e o conclui, tá? Importantes destaques aqui. E aí, o que a gente coloca como palavras-chave, né? Objetivos escolares implícitos e explícitos e que refletem esses valores e normas sociais. A prática avaliativa pode servir, sim, nessa manutenção e transformação social. Ela está intrinsecamente ligada. E principalmente que não acontece em momentos isolados do trabalho pedagógico, tá? Essa avaliação, ela inicia e permeia todo o processo e o conclui. A gente não pode avaliar o aluno só aquele processo final da nota, né? É o que o texto vem nos dizendo o tempo inteiro. Que a prova não é a avaliação final, né? A gente precisa, de fato, entender esse processo de conhecimento construído com o aluno, né? E como ele vem também se avaliando nesse processo. Quais são as dificuldades, os aprendizados que esse aluno teve também ali no seu processo enquanto profissional de formulação de conteúdo, de aprendizagens, que você deseja que aquele aluno, ele chegue. Então, é preciso tomar cuidado, né? Que a prova, ela não seja nesse processo educacional, ela seja esse processo final, tá? E aí, a gente traz um pouco essas funções da avaliação, beleza? Então, a gente tem aqui três funções. Diagnóstica, formativa e somativa, tá? Então, o que a gente pode caracterizar aqui na diagnóstica, né? Ele já diz aqui, preventiva. Identificar etapas. E outra coisa importante, tá? O diagnóstico, a gente sempre fala, né? Que ele acontece ali no início. Mas o diagnóstico, ele tem que acontecer também no processo. Certo? Aqui no formativo, tá? Formativo. Processual ou qualitativa. Que também é chamado de formativa, né? Preste bem atenção nisso aqui, tá? Esse processo formativo, né? Ele tá como foco, o processo, como a gente vem falando. E não somente no resultado. Tá ligado às informações globais. Informações globais. Sobretudo, o aprendizado e nos significados que essa aprendizagem traz. Então, a gente, em forma de educação, a gente sempre traz que é o processo formativo, né? Que tá nos alicerçando nesse processo. A gente sempre fala também desse processo formativo em caráter qualitativo. Outro ponto a destacar aqui é a somativa. Que aí é quando a gente diz que a somativa, ela é o quê? Classificatória, né? Ela é justamente esse processo final. Classificatória. E ela é exatamente isso. Ela é excludente. Porque ela só vai caracterizar esse processo final. Eu quero destacar também que quem fala bastante sobre esse processo qualitativo, formativo, processual é esse autor aqui, ó. Que vocês precisam dar uma olhadinha com carinho nele. Que é o Luquezzi. Inclusive, se vocês colocarem no Google, tem um texto muito interessante falando sobre... Sobre a avaliação qualitativa, tá? Acho que o nome do texto, inclusive, é Avaliação Qualitativa. Em que fala desse processo pontual, contínuo e de resultados. E desses significados e finalidades da educação nesse processo. Então, fica aí essa dica muito importante. Eu acho que, inclusive, o nome do blog, eu tenho anotado aqui, é www.luquezzi.blog.terra.br Deixa eu ver onde eu posso colocar aqui. Mas se vocês colocarem lá no Google o texto, já aparece. Mas deixa eu colocar aqui essa referência, tá? www.luquezzi.blog.terra.com.br Tá bem? Deixa eu botar aqui essa setinha. Gente, eu sempre destaco aqui pra vocês que a gente tá aprendendo também. Acredito que vocês, nesse momento, estão aprendendo a usar essas novas ferramentas. Então, organizem direitinho esses esquemas no caderno de vocês. Se tiverem dúvida, procurem a gente que a gente vai orientar melhor, tá? Mas eu acho que tá dando pra vocês pegarem direitinho. A gente tá se esforçando muito pra isso, tá bom? Então, a gente já segue aqui pras questões. Questão número 1. E a gente precisa ter muita atenção. Porque são questões que a gente já tá estudando. Já tem o feeling, né? De entender quais são os pontos principais. Mas a gente precisa ter bastante atenção. Principalmente aqui com esse nominho, né? Que a gente já vê de cara o exceto. Então, vamos entender o enunciado pra gente seguir pras questões, tá? Então, a Educa, Vierópolis de 2009, vai falar que a avaliação é uma ação que ocorre durante todo o processo de ensino-aprendizagem e não apenas em momentos específicos caracterizados como fechamento de grandes etapas de trabalho e que envolve não somente o professor, mas também todos os alunos, né? Pais, comunidade escolar. Tá lá no texto dos parâmetros, tá? Então, por isso que eu gosto de bater na tecla, né? O processo de aprendizagem é contínuo. Porque os textos estão trazendo nesse formato, tá? A avaliação é hoje compreendida pelos educadores como elemento integrador entre a aprendizagem e o ensino, que envolve múltiplos aspectos. Quais são eles, né? É certo. Tá? Então, vamos lá. O ajuste e a orientação da intervenção pedagógica para que o aluno aprenda de melhor forma Erra... Desculpa, correto. Opa! Né? Ele, de fato, é isso, né? Ele é ajuste, ele orienta a intervenção pedagógica para que o aluno aprenda da melhor forma. Olha aí, até... A gente vai se confundindo, né? A gente tá procurando o exceto. A obtenção de informações sobre os objetivos que foram atingidos. Exato! A obtenção de informações sobre o que foi aprendido e como. Exato! A reflexão contínua para o professor sobre sua prática pedagógica. Sim, reflexão contínua. E a E. A tomada de consciência de que a avaliação é função exclusiva do professor. Não! O nosso estudante, né? O nosso aluno, ele precisa também estar nesse processo de avaliação. Então, não é uma avaliação exclusiva do professor. Então, achamos a nossa questão aqui, porque tá dando interferênciazinha. Então, a questão é errada, né? Achamos aqui. E a nossa... É o nosso gabarito. A avaliação é o processo pelo qual se torna possível aproximar as esferas relacionadas ao planejar, ensinar, aprender e desenvolver metodologias e estratégias no trabalho educativo. Desta forma, a avaliação pode adquirir um aspecto de acompanhamento, formação responsável, informações descritivas e interpretativas da realidade e da aprendizagem dos estudantes. Observando desta maneira, é possível verificar alguns pressupostos da avaliação no que tangem ao ensino-aprendizagem, que adquirem algumas perspectivas. Neste sentido, assinale a alternativa que caracteriza uma avaliação qualitativa. Então, a gente vai procurar aonde é que fala de uma avaliação de fato qualitativa, né? A avaliação com foco no processo e não somente no resultado final. Informações globais sobre o todo aprendido, nos significados das aprendizagens realizadas. Redondinha. Já conseguimos aqui entender. Mas vamos ver se tem algum equívoco nas outras e o que essa questão nos traz também enquanto aprendizado. B. Os alunos são responsáveis pela sua aprendizagem e, para tanto, precisam demonstrar autonomia nas relações com os conteúdos e assuntos desenvolvidos. Ora, veja bem. Os alunos são responsáveis pela sua aprendizagem? Não, existe essa responsabilidade do aprendizado entre o aluno, mas o professor, ele tem essa grande responsabilidade, inclusive, de ter, de colocar o processo de autonomia do aluno, mas ele não é esse processo central no processo de acompanhamento, né? Então, ela está equivocada. E é dever, né, de todos estarem nesse processo. Ele não é o exclusivo responsável, né? C. Não se leve em consideração outros aspectos dos indivíduos. Opa, já se leve em consideração outros aspectos, né? Além do cognitivo. O que importa na hora de aprender é o conhecimento e as demais dimensões, afetiva, cultural e social. Não se envolvem na aprendizagem. Claro que se envolvem nesse processo. Os conteúdos desenvolvidos não precisam ter ligações ou interações para que cheguem à aprendizagem. Afinal, cada assunto trabalhado e conteúdo são únicos. Claro que precisam ter ligações. A gente fala sobre isso em todo momento, né? Aqui nas nossas aulas. A significação das aprendizagens é muito interessante quando não se dá no momento da avaliação. Nesse caso, é preciso focar no que é importante e retirar visões supérfluas da frente para fixar-se no assunto real. Não, inclusive, ele leva aqui muito em consideração essa avaliação somativa, de prova, enfim. E que mesmo ela precisa também levar em consideração esses outros aspectos. Então, a gente entende aqui que a nossa alternativa é a de amor. Vamos para a nossa última questão de matureia no ano de 2016. A avaliação é um elemento, uma parte integrante do processo ensino-aprendizagem. Abrangendo a atuação do professor, o desempenho do aluno e também os objetivos, a estrutura e o funcionamento do sistema de ensino. É algo bem mais amplo do que medir quantidade de conteúdos que o aluno aprendeu em determinado período. A avaliação não deve ser compreendida como. Então, a gente vai procurar como a avaliação não deve ser compreendida. Ah, elemento integrador entre aprendizagem e ensino? Claro que é. Conjunto de ações cujo objetivo é o ajuste e a orientação da intervenção pedagógica para que o aluno aprenda da melhor forma. Exatamente. Conjunto de ações que busca obter informações sobre o que foi aprendido e como? Instrumento que possibilita ao aluno tomar consciência dos seus avanços e possibilidades? Ação que ocorre apenas em momentos específicos caracterizados como fechamento de etapas de trabalho? Não, não. A gente fala em processos, né? Então, gabarito E. Sendo assim, a gente chega ao final da nossa aula sobre avaliação. Espero que você tenha entendido os principais pontos e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.